Bom, é um orgulho muito grande falar dele, sou muito feliz ao lado dele. Já deu pra perceber que Luísa Martins está apaixonada. E não foi um amor que começou ontem. Nós somos amigos de infância, nossa família é amiga uma da outra. Esse cantamento tem um nome, o dono do coração. Toca pro Clebão que é gol. Clebão, carinhosamente apelidado pela torcida, não só conquistou o coração da Luísa, mais de milhares de alvinegros. Não poderia ser diferente? Hoje o atacante é peça-chave no setor. O professor conversa muito comigo, toda semana. Preciso puxar mais responsabilidade pra mim, porque eu sou o centroavante, e pra estar marcando os gols. Tranquilo nas entrevistas, tranquilo em casa. Ele é uma tranquilidade, uma serenidade em pessoa, não tem problema com ninguém. Mas tem uma coisa que tira a tranquilidade do Clebão. Aliás, não só a dele, mas sim de qualquer centroavante. A ausência de gols. Apesar dele ter contribuído nas jogadas, Clebão não marca as seis partidas. O último gol foi na vitória contra o Fortaleza, no segundo turno do Brasileirão. Eu fico meio triste, né, quando termino os jogos, mesmo tendo as vitórias. Mas eu quero estar todo jogo sempre marcando. Eu pretendo já nos próximos jogos estar marcando, né, e que seja domingo contra o Atlético. Se depender do apoio de casa, esses gols vão voltar a balançar as redes rapidinho. Ele vai dar tudo certo, toda vez que ele sai aqui eu digo, Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Ele tem uma luz muito grande. O iluminado Cleber Bonfim de Jesus. A permanência na Série A já garantida. Com os gols voltando, quem sabe dá pra conquistar algo a mais. Nesses seis jogos, fazer seis finais, encarar como seis finais, para que a gente possa se surpreender lá na frente.